Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Uno Flip, o modo mais bizarro. Que cartas são essas? Lá no canal do Solzones, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu vi que vocês pegam para um caramba nos comentários desse vídeo aí do último vídeo que eu reagi dele, né, sobre Uno. Então só bora acompanhar aqui pra ver como é que são essas cartas. Parecem cartas novas, eu não sei se foram implantadas, eu não sei se foram cartas zoadas. Eu não sei o que é, então só bora acompanhar aqui pra entender. Beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pra o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Ah! Vocês sabem que nós estamos sempre querendo inovar na forma como trazemos conteúdo para vocês. Isso inclui o Uno, nosso carro-chefe aqui no canal e que é basicamente a série que vocês mais gostam de assistir. Vocês adoram ver a gente se degladiando até a morte por causa de umas cartinhas que eu sei. Então buscamos uma forma de inovar jogando o Uno e chegamos a algumas opções interessantes. A primeira foi jogar Uno Caos, que é um modo totalmente caótico do Uno Roblox e que tem até formas de alguém comprar umas mil cartas de uma vez. O outro problema é que nós somos todos um bando de marmanjos de 60 anos que não sabia como jogar Roblox e a gente tomou um pau pra tentar iniciar uma partida. Olha, partida criada, é só vocês clicar em Toque e procurar a partida, vai aparecer a minha. Toque! 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 Caralho que é toque! Acho que seria play, né? Uma tradução mais tupinita. Tá, play e depois... Solo. Solo. Han Solo. Create ou search? Han Solo. Create, tá. É procurar, tem uma aqui escrita caos. Entra! Só pode ser essa, essa merda. Caralho. É... Por que que eu to numa tela roxa sem fim? Eu também to numa tela roxa sem fim. Eu também. Eu também to numa tela roxa sem fim. Eu também to numa tela roxa sem fim. Eu também to numa tela roxa sem fim, só pra poder completar o que a gente falou. Isso é uma referência Jojo por aca? Ah, eu tenho que vou denunciar o Gabi. Ah, eu vou denunciar o Gabi. Ah, eu vou denunciar o Gabi. Ah, eu vou denunciar o Gabi. Ah, vai denunciar, mano. Você vai... Vai receber nude da bunda no Whatsapp, meu. Gabi. Tchara. Mama. Como assim, mano? Essa tela roxa aqui, eu tenho que sair? Tem, tem que sair. Não sei se você tá apurado. Parece eu quando to pro... Conhecendo um jogo. Mas como é que eu saio? Chate. Uma pergunta bem simples. Por que que vocês entendem de Roblox? Aqui acabou. Não vou fazer mais nada mesmo. Tá funcionando. Como é que as crianças jogam isso, velho? A gente é muito boomer, mano. Não, na moral. Como é que as crianças jogam isso? 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 Como é que as crianças jogam isso, cara? De fato. Ó filho, abre o Word pra mim aqui, meu filho. Meu filho, abre aí o Roblox pro pai jogar uno. O Roblox? Agora imita o velho paulista, pedindo. Vai. Ó, a molecada de hoje, meu. Porra. Os caras não comem mais cheese, meu. Os caras querem tudo hambúrguer, meu. Comer o jogo do Parmeira, meu. Nossa, me deu até um javan aqui pra imitar. Ai, ai. Como assim, mano? Cara, esse meio babro, mano. Nossa senhora. É, eu fui hackeado aqui, mané. Perdi o canal do YouTube e estão iniciando uma live de criptomoeda. Mentira. A gente foi tudo hackeado por umas crianças de 6 anos. Devolvam nossas contas. Somos boomers. Isso é bullying contra as pessoas mais velhas. Devolvam nossas contas, crianças malditas. Maldito Hulk BR. Maldito Hulk BR. Será que nem se mudou e você não tem mais acesso? Ai, cara. Ah, agora deu algo diferente. Agora tá uma galáxia roxa de novo. Não vou, não vou apagar o Luvas. Pô, mano, não pode ser tão incompetente assim, velho. Eita, carai. Não é possível. Não é possível, chat. Ajuda aí, velho. Ajuda aí, velho. Ajuda aí, velho. Criar uma partida para outros jogadores jogarem, velho. É muito divertido, velho. É maravilhoso. Sabe o que é pior? Que pra ter esse modo caos eu tive que gastar dinheiro, velho. Ok. Crianças do meu chat. Chegou o momento pra vocês se vangloriarem. Esse é o momento de vocês. Você que tem menos de 10 anos, chegou o seu momento de você botar todo mundo que é maior que você e que falou que você é novo pra passar vergonha. Vocês têm agora uma missão absurda, meu, de dizer aí pro Manu Kori o que ele tem que fazer pra conseguir nos jogar o tal do Uno Caos, meu. Se vocês fizerem isso, eu vou falar com vocês como um paulista velho, meu. Que eu sei que vocês gostam. Fala que a geração Z é foda, meu, vai. A geração Z é foda, meu. Peraí, falaram aqui no meu chat que o Kori tem que formatar o PC. Pô, você é muito filha da puta. Ah, achei! Sabe o que tem que fazer pra resolver? Enfim. Ah, vem bosta. Desinstalar. Porra, sério? Vem fazer isso tudo? Ah, tindas. Ah, tindas. Ah, tindas. Ah, tindas. Ah, tindas. Ah, tindas. Eu sou youtuber, ô. Oi, mano. Eu sou estrela, né. Opa, você deu retardo mental nos caras, mano? Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Pega mis lives, ô. Consegui, mano. Consegui. Ai, vou trocar a senha do canal. Ai. Consegui. Esse iniciozinho tá me lembrando a abertura do Playstation 1 Quando a gente colocava na tela inicial, né E aí você botava lá aquele CD primeiro Aí vinha aqui Aí ficava um minuto ali Aí todo mundo torcendo e tal Aí dava errado Aí, ah, que merda Aí tinha que reiniciar, atirar Soprar, não sei o que Limpar o CD, o DVD, no caso Aí bota de novo Aí ficava lá aquela tela Aí a gente ficava Olha, se isso acontecer Aí pronto, aparecia Ah, eu não vou prometer nada Entra no jogo do Corey, rapaziada E bota pra procurar Cara, eu não sei Dá seus pulos, velho Quem me seguiu foi o Corey Eu tô falando sério Como segue esse cretino Eu não sei, eu vou entrar já Vou entrar de novo, calma Ah, eu vou mamar Tira os bote Eu já tirei os bote Não tem bote nenhum Ele vai mamar O Gabs entrou também? É só o Gabs entrar Calma, quando o Gabs entrar Vai ficar tudo de outra cor Eu espero Será? Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Gabs, você vai ficar tudo bem Gabs, não vai buscar outro fone Pelo amor de Deus A gente ainda avisa pro Guinness Que ninguém gosta dele Mas aí é falar óbvio, né? Porra Socorro A gente tem que perguntar Coitado, mano Então, a primeira coisa que eu queria convidar vocês a fazer o seguinte Eu gostaria de convidar todos a fazer uma oração Mamá Do nada foda-se Ai, ai Eu gostei, Roblox, dessa bosta Eu tô com uma profissional do Roblox aqui me ajudando Peraí Profissional Não, me expôs, velho Cara, eu quero muito Não, eu preciso fazer um momento aqui, velho Pra agradecer Duas mil pessoas no YouTube E na Twitch nós estamos com 426 pessoas Vendo quatro marmandos Os quatro barbados Perando os 30 Tomando pau pra Roblox, cara Eu não sei o que fazer da minha vida Eu cheguei Nesse momento, rapaziada Em que eu estou fazendo live Tomando pau Pra Roblox E eu tô de cueca Eu vou comprar uma cirula dessa daí Até que eu achei maneiro essa calça aí Que ele tá usando pra ficar em casa É legalzinha, né? É coisa de velho mesmo, amor É verdade Ai, meu Deus do céu Que vontade Três socos Em que inventou essa merda? Ai, ai, ai Eu quero amarrar esse filho de uma puta Eu quero amarrar esse cara Numa talhadeira enferrugada Enfiar no poder Rasgar até a boca Fazer ele morrer de tétano Eu quero amarrar esse desgraçado No sol quente Arrastar ele pro sol quente Eu quero que esse cara Morra pegando fogo Os bombeiros estão em greve Mano Eita, pula, caralho Filha da boca Meu nome é menino Eu sou do Kinko Que isso, mano Tá todo mundo maluco, merda Os quatro Cominharam aqui, velho Muito obrigado Por você estar nessa live Deplorável Em que você está vendo Marmanjos Coringando Tomando pau Pra jogo de criança Muito obrigado Por você estar aqui Nessa live Vendo eu sendo Ominado Por um jogo de criança Sabe o que a gente Acabou de descobrir? O que, rapaz? Que está em manutenção Exatamente Ah, está em manutenção A culpa é do Guinness Está explicado Ai, ai, ai Me disseram que o Renan Ele é advogado, né Eu fico, às vezes, pensando assim Tipo, cara O cara, ele é advogado Eu fico imaginando Se um dia eu precisar De um serviço de advogado E acabar sendo ele Tá ligado? Eu sou seu fã O cara é brabo Eu vou bater meu c... Na cadeira Eu virei o Rafa Moreira Aqui, ó Virei o Rafa Moreira, mano Ó Caralho, você está bem A gente já gastou 30 vezes a pistolagem Antes de começar essa bosta Mano, não começou o jogo Os caras já estão comigo Vai pro lado seu c... Vai se f... Sim, a gente tomou um espanco Pra um jogo de criança Nunca mais critico minha mãe Por não saber mexer no PC Mas encontramos uma outra opção Que é o Uno Flip Aquele modo que vocês me pedem Pra jogar o tempo todo Esse modo é oficial do Uno Na Steam Então compramos a DLC E decidimos testar pra ver Se não for, mano Eu boto o fio dental da minha mãe E saio pela rua, velho Eu não consigo entrar A gente está no outro agora Tá que pariu, não Calma, calma Eu... Pera, pera, pera Eu sei por que você não consegue entrar Você não tem o Uno Flip É só você... Não tenho Beleza, é só você comprar e baixar Onde compra essa merda? Na Steam É na Steam É na loja Sim, eu vou ali na ReRap Me dá Uno Flip, moça Pra enfiar no cu do meu amigo em Brasília Errei, eu vou pra Goiânia agora então Vamos fazer uma oração Caralho, acho que ela tá todo coringando, mané O cara já começou desgraçado, já Eu entrei na sala Aí, mano, vai cair Eu tava tentando jogar uma hora Dois e pelo menos uma vez, demônio Cara, é preço encosto Três, dois, um Caralho, mano, acho que ela tá todo coringando Se o Gabs cair, ela tem que bater no Guinas muito Tá vendo, é outra vez O cara tá torcendo pra desgraça do Gabs Fez todo aquele planejamento daquela outra vez O cara buscar o fone Demorar trinta anos pra voltar E agora Caralho, como é diferente as cartas, mano Ia lá, legal Ah não, Gabs Ah não, Gabs Gabs Ué Matado Aí ele foi buscar o negócio Ai, caralho Tá que pariu, mano Por que a gente chama o Guinas, cara? Por que a gente é amigo desse cara ainda, velho? Mas isso aconteceu com ele Cala a boca, meu Deus do céu Eu te odeio Eu acho que eu caguei na calça real Mano Eu não tomei de calça Cara, abre a boca Cara, por que você não deseja um milhão de reais, velho? Você não deseja um milhão de reais? Você não deseja a cura da humanidade, do câncer? A cura da AIDS? Não, o cara fala Vai acontecer uma desgraça Mas acontece, velho O cara é bocudo da porra Mas aí, meus amigos Foi o momento em que ele Gabs Azevedo Ele veio Ele se sacrificou por todos nós Trocou de computador E finalmente conseguimos jogar uno flip Todos os quadros juntos E essa foi a primeira vez que a gente já veio aquecido Digamos assim, pra uma partida de uno Aquecidos, tipo, jogaram antes de gravar? Não, aquecidos na raiva No rage Na vontade de matar uns aos outros No ódio intenso Então o uno já começou agressivo desde o início Youtube, por favor, não me odeie Quem está falando essas palavras de ódio é o real stadium, tá ligado? Ou é só os onis Eu só estou reagindo Por favor, não venha me classificar como um cara odioso Nocivo ou perigoso Ou algo do tipo E afins Igual a suavemente comentado fala Afins Eu acho legal quando ela fala isso Eu também Acabou avisando que esse uno flip tem umas regrinhas estranhas E a gente não fazia ideia de como elas funcionavam Vamos aprendendo conforme a gente jogava E isso deixou tudo muito mais interessante Deixa o like agora e fique com essa obra-prima Bora Agora vai Eu estou esperando ver o que acontecer Que isso? Foi mesmo? Foi Então compra mais uma carta Mano, que gambiarra Ó, porque assim Esse é meu PC Que não funciona Porque está essa merda Aí tem o outro PC Foda-se Eu vou arrancar essa câmera daqui Poxa, Gabi Ele vai comprar a cartinha É tudo que eu queria, galera Não! Eu derretido Eu derretido no chat ali, ó Muito bom Uai Vai de novo Vai Cara, eu estou Nossa Nossa, eu estou gaguejando, velho Eu estou gaguejando tanto Que a vez vai voltar para o core, velho Tô brincando, na verdade É o Gabs Eu vou jogar isso Que a música do Uno acabou aqui pra mim Uai Mano Eu não estou acreditando nisso, velho Parece Parece um milagre Cara, já sei Vou fazer gambiarra Já sei, mano Gabs, o que que você está fazendo? Eu vou meter o... Mano, você não está ligado Você vai ver no vídeo Você não está ligado, mano Cara, mano Às vezes eu acho que eu sou Incompreendido Porque eu sou muito gênio Calma aí Presta atenção Ó Se liga, irmão Se liga Como é que ele vai sair Vai entrar um bote já já Ele vai comprar Então faz Não, calma Confia Meu irmão Tranquilo Só compra aí, vai Ó, estou gravando aqui Ó, estou gravando no outro PC Que está no meu lado Aí para não tirar as coisas Para deixar tudo na posição Vou fazer o quê? Eu vou abrir o TeamViewer Para acessar o outro PC Para jogar nesse PC Que está do meu lado, velho What the fuck, mano É isso, senhoras e senhores Que loucura Porra Gabs, pelo amor de Deus Só joga, cara O cara está num nível Que a gente não consegue acompanhar, velho Só isso O Fatia Games, mano Cadê essa bosta Também Como é que funciona? Eu vou começar desafiando Desafio até o cu, cara Vamos assim Tu ficou duas horas Duas horas sem jogar Que me enriquecou o bem Joga, cara Eu tenho que jogar Eu simplesmente mamou Mano, por que o tempo Desse jogo Sempre joga contra mim, cara Porra Que que é isso? O cara está inventando carta O cara está inventando carta Gente, calma Eu não sei o que eu estou jogando Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Isso aqui é DLC Que doideira é essa, mano Já que você não sabe Eu descubro pra você Calma aí Eu não sei o que é isso Que que é isso Por que? Não estou entendendo Por que eu estou vendo suas cartas? Por que isso? Cara Ah, vou desafiar Que isso exploda Não sei o que é isso Ah, entendi agora Cara, eu ganhei uma carta Você comprou uma Ué Que doideira, mano Eu já não entendi o normal Esse daí, então Carta Meu Deus do céu Eu derreti completamente Joga de novo Oxe Cara Que isso, meu amigo O que está acontecendo? Que merda de jogo é esse, Guinness Mano Eu não sei Quem inventou Não fui eu Eu? É, olha Flip Não, foi meu chat Pera aí Mano, eu não sei O que essa carta faz Ué Eu estou passando Virando Ah, ela flipa Nossa Carada Que maravilhoso Oh, oh Sozores Teu cu, velho Enfim Recebi uma Recebi uma mensagem aqui O Netox Ele quer beijar sua boquinha gostosa Lembrando que o meu amiguinho ali Está com duas cartas, viu? Enfim É isso. Ô, ô, Gabs, 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 você tem alguma coisa pra foda-se? Tenho. Qualquer merda, foda-se. Não, é sério. Pode soltar qualquer uma, velho. Tem uma boa aqui. Só confia, meu nobre. Toma, compra. Eu nem sei que porra é essa, mas eu acho que vai fazer boa. Ai, cara, eu vou ser patenta, velho. Ai, graças a Deus. Nossa, graças. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, Gabs do céu. Agora eu salvei o jogo. E eu mamei. Agora você salvou, diferente daquela vez. É, aquela vez eu salvei pro outro, né. Joga uma verde aí, Kori. Desafia, animal. Desafia aí. Desafia. Desafia, demônio. Você vai ficar mais feliz, Kori. Ai, caraca. Oh, caraca, mano. Tem uma carta nova aqui, Renan. Você sabe o que essa aqui faz, mano? Olha, tô analisando ela aqui. Aparentemente, eu comprei uma. Ah, que legal. Então, me parece que ela é pra enfiar no seu cu. Eeey. Mano. Olha a boca. Pra você ficar mais feliz. Obrigado, cara. Caraca, mano. Quando flipar essas cartas, foda-se, velho. Ixi. Mano, é impressão minha. Você tem um... Ai, Gabi. Você tem um mais cinco na sua mão, Gabs. É, ele tem um mais cinco. Eu nem tô vendo. Que merda de carta é essa, velho? Ô, Gabi! É uma carta amaldiçoada ali. É uma carta amaldiçoada ali, mano. Não, corre! Não, ele tem uma porra do mais... Eu tenho também. Virada! Ele quer... Pô, o negócio é... Dá pra ver a carta dos outros, caralho. O Gabi foi pro seu inferno. Caralho, que merda, mané. Virada! Meu Deus do céu. Os caras tão todos loucos, mano. Gabi, só pra conversar. Você não é disso. Você não é disso. Gabi, vingança... Vingança é uma coisa de pessoas de mente pequena. Isso aí. É isso mesmo. Cara, eu não faço a menor ideia do que essa carta faz aqui. Possivelmente ela inverte o sentido, não? Caralho! What the f... Mano! Caraca, mano! Que carta é essa? Eu dei um 360 no scope aqui, velho. Caraca! Caraca, que maravilhoso! Meu Deus! Ah, peraí, eu quero fazer também. Mano! Ah, legal, bacana. Ô, gente, se eu fosse vocês, eu manteria essa cor, viu? Então, assim, por nada. Só queria que vocês mantivessem essa cor. Ah, já que vocês todos fazem, eu quero fazer também. Vai, ai, pronto. Toim, toim, toim. Guinness, aquela, tá? Aquela. Ahn. Mantém, velho. Mantém. Ahn. Eu quero testar um bagulho. Testa. Eita! Ué, eu pensei que ele ia comprar cinco. Ué... Meu Deus! Eu não entendi. Eu tô vendo isso. Ué, como assim? Caraca, mano. Vai tudo pro lado do mano. Caraca! Caraca! Mano! Que loucura disso. Gritei primeiro! Eu odeio todo mundo. Eu odeio o mundo. Eu odeio o mundo. Ó, receba, sapinho. Big Bang deveria ter sido feito, mano. Caraca, mané. Nossa, ó, o outro ali, o dois, tem dois mais cinco, tá? Eita, nóis. Tem dois mais cinco, viu? O terceiro tá vascado, mano. Pelo que eu entendi. Nossa, bicho. Ah, deixa eu jogar algum aqui. Ih, rapaz. Ah, tá. Mostra um tutorial aqui embaixo, como se eu não fosse burro o suficiente. Ah, mas eu gosto do caos. É mais legal, realmente. É mais... Nossa, mano. Gente, não foi pra isso que a Eleven salvou a gente. Dinaza. Foi pra ficar num mundo só. Renan. Não. Você vai ficar puto comigo? Eu vou muito ficar puto com você. Demais. Então toma. Então toma. Eu vou extremamente ficar puto. Então toma. Não, o Sete poderia passar as cartas também, né? É sem graça. Não, não tem essa regra no jogo. Ah, tá foda. Me salvou, obrigado. Que isso? Que que é isso? Que casa é essa? Não, eu tô ouvindo um peído de fundo ou é uma porta? Eu não sei o que é isso. What the fuck? Ah, vou desafiar. Ah, não sei o que é isso aqui. Mano, que que eu fiz? Mama, mama, mama. Que que é isso? Mama, mama. Mama, mama. Eu não ia cumprir tudo isso. Mano, pera aí. Mamei sem saber. Mamei sem saber o que você tava mamando. Ó, ó, se liga. Quando o jogador tem... Quando jogarem essa... É meio difícil me concentrar nas nossas coisas ao mesmo tempo. Quando jogarem essa carta, o próximo jogador tem que comprar cartas até que consigam uma da cor que você escolheu e perderá a vez. Vixe. Ah, que legal. Joga a carta agora, senão você vai perder. Aí. Eita, nois. Vai lá, Gabi. Vai lá, vai lá. Vai você, mano. Cara, eu queria que você me ajudasse a fazer um bagulho muito legal, mas você também foi um merda, Renan. Saiu, velho. Nossa, que merda, velho. Ai, caraca. Vamos jogar aqui do ladinho, por favor. Caramba, eu sou fraco. Vai fazer o exódio. Tem outra, Renan. Ai, senhoria, eu amo você, velho. Mas dessa vez não foi, infelizmente. Meu Deus, o cara tá muito... Afiado. Ai, sabe qual carta que eu vou jogar? A do deck. Foda-se. Eita, bosta. Nossa. Corre, a mãe do Renan. Caramba, eu amo. Ai, mamei. Mamei muito. Eita. Nossa senhora. Vai mais uma. Ah, corre. Não, não, não. Tenho. Mamei, falei, mamei muito. Eu ordeno que chupem. Droga. Mano, esse deck parece um ratatouro, mano. Mano. Caralho. Amei. Se quiser a parte 2, manda pros amigos no zap. Tá, gente. Eu sou o Zones, trazendo para nós aí um pouco mais de Uno com os seus amigos Corey Guinness e o outro é o Gabs, né? Mano, muito maneiro, cara. Esse daí eu até que achei maneiro, porque é bem interessante mesmo. Mas, assim, eu confesso que o jogo do Uno já é o normal, eu já meio que tinha uma dificuldade de entender, tá ligado? Mas eu já tava começando mais ou menos a entender. Mas esse daí meio que embolou meio de campo, tá ligado? Mas eu achei muito divertido, porque os caras coringa legal, tá ligado? Bom, gente, o link desse vídeo estará na descrição, se vocês quiserem mais vídeos de Uno aqui do Solzones ou então outro tipo de vídeo dele ou de outros canais. Vocês já sabem como é que funciona. Deixa nos comentários aí, que eu estou sempre acompanhando nos comentários para ver os vídeos que vocês mais pedem para eu poder assistir junto com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham curtido aí minhas reações e também o momento que ficaram aqui comigo nesse vídeo, porque eu curti pra caramba ficar com vocês nesse momento, tá? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!